Eu não quero ir! Cara, Otávio, a gente nunca viajou junto, meu filho. Olha, pensa assim, vai ser nossa primeira viagem juntinhos. Ah, eu e você. Você vai me deixar lá pra sempre. E quando eu cresci, eu não vou ter pra onde ir. Não é isso, Otávio, que bobagem é essa? A gente vai te visitar lá sempre que você quiser. Sempre que a gente puder, a gente vai lá. Bora, vambora, que a gente vai perder esse futebol. Vem, vamos, Bárbara. Dalva, desce lá, pede pro Durval subir pra ajudar a gente com a bagagem. Vamos, 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 Otávio. Vem. Vem, meu amor. Eu entendo você, Preta, mas você não vai deixar de ser quem você é, aceitando um presente do doutor Afonso. Não quero, Germana, já disse mais de mil vezes, eu não vou aceitar mais nada do doutor Afonso. Preta, deixa de ser cabeça dura. Não é com teimosia que você vai provar alguma coisa. Eu sei que você não está aqui pra achar caro, doutor Afonso. Eu sei muito bem a pessoa que você é. Você sabe, Germana, mas e o doutor Afonso? Ele acha que eu sou uma mentirosa? Você acha que eu posso aceitar alguma coisa de uma pessoa que me acha mentirosa e ainda tem respeito por mim mesma? Tá, e o que é que você pretende fazer? Trabalhar. Eu vou trabalhar, eu tenho saúde e tempo de sobra pra isso. Eu quero trabalhar. Bom, pra que você quer trabalhar, o doutor Afonso pode arrumar um ótimo emprego pra você. Germana, nunca me faltou nada na vida, sabe por quê? Porque eu sei trabalhar. Pra que eu vou querer que o doutor Afonso me dê um emprego se eu posso conseguir um? Oi, seu Kaique. Oi, Dalva, cadê o Otávio? Ele foi pro aeroporto com a dona Bárbara e o seu Tony. Eu acho que eles vão pra Suíça. O quê? Tem uma meia hora só. Ah, Otávio, não me faz com essa vergonha. Se você der mais um pio, você vai levar a primeira surra da sua vida aqui na frente de todo mundo, tá ouvindo? Tony. Você não é meu pai. Mais um motivo pra você ter medo de mim. Levanta, Otávio. Que lua de mel, hein? Bárbara. Pai! Se você ver esse despedido do menino, é melhor você se apressar que nosso voo já tá saindo, viu? Olha aqui, você não vai fazer nenhuma besteira, tá, Kaique? Pelo amor de Deus. Se eu apertar esse botão, essa mensagem vai parar direto na caixa postal do doutor Afonso. Vocês é que escolhem. Vocês embarcam nesse avião, eu envio a mensagem. É simples assim. Que tal? Kaique, apaga essa mensagem. Para, apaga essa mensagem. Você acha que o Afonso vai dar trela pra mensagem de celular anônima, Bárbara? Anônima não. Porque o número do meu celular vai junto. Ele vai ligar pra certificar que mensagem é essa. E aí eu conto tudo. Tim, tim ou tim, tim. Conta, Kaique, conta. Conta que o Tony é mal pro Afonso. E aí, mamãe, quero se livrar de mim. Olha que você é bobo, moleque. Se o Afonso quer saber do dia tudo, ele não vai mais ser seu avô, não.